Fala investidor, investidora, hoje nós vamos falar sobre a JHSF3. Muito bem, vamos para a parte gráfica, parte que nos tenta mostrar quando será interessante, está dando uma olhadinha nesse ativo JHSF3, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu tenho aqui para começar? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é essa LTB, certo? Que vem aqui, e aqui foi rompida. Então esse cara se livra de uma tristeza e vocês podem perceber pelo pavio deste candle aqui, que aparentemente está transformando-a em suporte, o que é interessante, tá legal? O que é bastante interessante. Então a primeira análise é feita ali. A segunda análise é o price action interessante aqui. Então pode ser bom alvo, estou falando aí de algo em torno de R$5, tá legal? A terceira parte bastante interessante é que este pullback do semanal, depois eu posso até passar para o diário, já não ultrapassa o fundo anterior. Então a gente está olhando aqui já para o nosso alvo, que é essa pernada de ignição. Estamos esperando, estou esperando um pullback, tá legal? Eu tenho pontos do mestre dos dividendos em R$2,76 e R$3,34, certo? Eu falei todos os estudos aqui de toda essa história. Quando a gente vai para o diário, nós temos essa... Deixa eu voltar para o semanal, que eu não falei da LTA, né? Ah, no diário dá para ver. Então aqui, LTA, com uma violinadinha aqui, mas ela continua. O problema é que a inclinação dela é muito baixinha, certo? Então, talvez o preço aqui lateralize, se a gente for se nortear por ela. O que eu gostaria de dizer é o quê? Vencemos a LTB? Beleza, vencemos a LTB. Vencemos 1,70? Também vencemos 1,70, que é importante. Que é o ABCD, primeiro ABCD, essa queda, essa última queda aqui. Opa, perdão, não é esse não, é esse aqui. Então aqui é uma região de inflexão, divisor de águas para mim, de pivô. E a gente já usa ela como suporte. Eu só não sei se a gente vai continuar acima dela por muito tempo. Porque eu falei, eu quero ver um pullback agora para a gente subir. E aqui temos uma LTA do diário, que pode nos ajudar nesse pullback. Uma intersecção entre os dois aqui, parece ser um bom setup. Tá legal? Como eu falei, este pullback é o pullback que eu estou monitorando. Esses dois aqui, para ser bem honesto. Então vocês podem ver que tanto esse aqui... Ups! Como esse aqui, foram idênticos. Então 1,26, ou seja lá, os novos topos vão se formando, eu vou passando esse cara para os novos topos. E eu sempre vou querer pegar essa demanda aqui. Essa que foi igual a essa, que deve ter sido igual a essa aqui também. Tá legal? Então me interessa. Me interessa saber desse cara. Beleza? O 2,39 ali, é o alvo que eu imagino para uma primeira investida dos comprados. Seja aqui, ou seja uma retração melhor que dê para a gente participar. Eu não creio que a gente vá retestar. Parece ser muito bom para ser verdade, retestar essa área aqui. Eu acho que a gente vai parar em algum momento. Até pode usar Fibonacci, mas eu aconselho mais utilizar simetria. Mas em algum momento entre os 50% e 61% de Fibo. Parece uma ação que já está pronta para dar um salto. Já está pronta para dar um salto. Então a gente está falando... Deixa eu tirar o 25% daqui. A gente está falando aí de preços atualmente entre 1,50 e 1,40. Tá legal? Então pode ser que a gente acompanhe aqui esse preço um pouco mais para cima. Vai subindo essa região de inflexão. Eu aconselho, como eu já disse, acompanhar essa simetria que foi igual a essa. Que provavelmente deve ter sido igual a essa aqui. A gente está falando aí de uma variação vendedora. Para vocês colocarem alarmes aí e tudo mais. De 0,80. Vamos ver essa daqui quanto foi. 1 real. E essa daqui, 0,80 também. 0,83. Então essa variação me interessa mais. Essa variação me interessa mais. Vamos ver quanto foi essa daqui. É isso aí. Algo em torno de 0,80 a 1 real. É o que eu espero ver a partir de um topo. Tá legal? E por enquanto está lá em 1,26. Eu acho que ela deve dar ainda um último respirinho. Eu torço sinceramente porque esse respirinho para cima não atinge aqui um primeiro alvo meu com 2,39. E aí ela vem para a gente estar acompanhando essa LTA mais esse pullback. E se você gostar de médias, inclusive médias eu vou estar lançando aí uma masterclass que eu vou tentar juntar Fibonacci, tempo e preço com médias. Essa semana, fiquem ligados no canal. Mas se você gostar de média, eu recomendo no diário. A de 72 já trabalha acima. A 34 então. A gente teve o cruzamento dela aqui. Então aqui serve também como timing. Mas este cara já está esticado. Então não se acanhe, se voltar. E eu acho que deve ser um movimento difícil aqui. Mas não deve perder por muito essa média. Perceba que as quedas não se distanciam muito dessa média. Certo? Não se distanciam muito dessa média. Então parece ser um bom driver também para a gente estar olhando em relação à oscilação negativa. Se ele vacilar, digamos assim, se o preço vacilar e vier de novo aqui para a região dos 1,40 e poucos e tal, 1,35. Eu vejo sim com bons olhos, certo? Para um primeiro alvo em 2,39. E aí sim, a gente se otimista, se eu estiver otimista, 3,4. 3,34. E aí depois, solamente no price action importante que eu considerei. Que foi esse ombro, cabeça, ombro aqui, linha de pescoço. Estamos falando de 5 reais. Tá legal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. e-mail, certo?